Meu nome é Tuka Xananauá, eu moro aqui na aldeia Xananauá. A aldeia Xananauá é uma aldeia homenageada ao meu povo, e na terra indígena, Catuquina, Caxinauá, no município de Feijó, estado do Acre. Em 1922 foi que a gente começou o turismo, em fevereiro, e estamos com seis expedições, e essas seis expedições trouxeram uma nova experiência, uma experiência muito grande do que eu não sabia como trabalhar. E hoje, nem a própria FUNAI, nem a própria outra instituição não veio ajudar como o turismo sustentável veio ajudar nós nessa grande dificuldade que nós tínhamos. E hoje eu fico muito grato ao Tchai e Daniel, que chegou aqui para somar junto com a gente, buscando essa parceria junto com ele, firmando esse compromisso de trazer uma melhoria para essa aldeia. Então, muitas coisas foram faladas, a questão dos indígenas, que os indígenas eram valentes, matavam, batiam, então não é nada disso. Hoje nós vivemos aqui com grande educação nessa floresta, nessa aldeia, com muita alegria, buscando fortalecimento da nossa cultura. Então, trouxe para mim um grande salto, para que eu possa estar junto com a minha família, fortalecendo isso e os jovens levando o projeto para frente.